O contraste entre um aluno que viesse de uma família aqui do lado de Vila Moura, por exemplo, e outro que saísse ali do lado do bairro dos pescadores, tinham que ter os mesmos resultados quando não precisavam de... Estão contentes ali as meninas do bairro dos pescadores. E a grande diferença é que os bolsos dos nossos pais não tinham a mesma profundidade. Uns tinham mais ar, outros mais posses. Essa é uma realidade do país, transversal, do interior, do norte, todo o lado. É o único lugar onde não tem cor. A pobreza, infelizmente, ou felizmente, não tem cor. Mas nesses lugares nós apercebíamos que realmente ter que ter os mesmos resultados escolares que, por exemplo, um aluno de Loulé teria, onde haviam famílias com muito mais possibilidades e a exigência escolar era gigantesca dos professores e os rigores. Haviam até turmas que se formavam, ou seja, os maus ficam todos nesta turma. E quem são os maus, não é? E os bons alunos, ou seja, os que supostamente não poderiam ser contaminados, ficavam noutras turmas.